e bem-vindos galera interessante bora nós para mais um vídeo vergonha alheia o clima ficou estranho na gravação do programa altas horas do canal do capiroto é essa treta inteira vocês irão ver neste vídeo mas antes dá uma olhada no recado da ludmila galera interessante se eu tô divulgando aqui é porque é confiável não custa nada dar uma olhada quem sabe dá certo mil reais a mais te ajudaria te ajudaria a fazer mil reais a mais no seu mês no seu dia ou na sua semana bom eu fiz isso aqui trabalhando pela internet com meu celular e em casa sem da minha própria chefe esse aqui foi meus últimos sete dias e você pode fazer o mesmo e eu não tô aqui te falando de ganhar dinheiro fácil de joguinhos de aposta nada disso que eu tô te falando um trabalho sério e honesto então me chame agora no link da descrição ou do comentário fixado que logo eu te mandar um mini curso gratuito e explicar tudo que você precisa saber para ter resultados como esses então corre porque o mini curso ele é limitado e enquanto isso na gravação do altas horas o encontro mais aleatório da vida Gretchen e Aline Barros o registro foi feito por alguém presente na plateia do programa da Globo então fique ligado porque já já faça a pergunta galera interessante seja bem-vindo para mais um vídeo do teu canal preferido eu vos saúdo com a santa par de Deus climão hein climão Maria Odete Brito de Miranda de Souza mais conhecido como Gretchen ou rainha do rebolado também conhecida como rainha do bumbum um encontro assim inusitado né Aline Barros cantora gospel famosa né para quem não sabe também a Gretchen evangélica meus amados esse evangelho aí dos famosos né que aceita tudo que pode fazer tudo pode fazer novela é uma mulher casada beijando boca de de outro outro homem casado na novela diz que é tudo artístico isso então esse evangelho deles aí que nós temos que respeitar mas só que esse climão aí ficou é meio estranho né porque foram convidados lá para o altas horas e alguém da plateia filmou uma cena inusitada lá é a Gretchen ainda o bumbum rebolando e a Aline Barros fazendo caras e bocas não satisfeita com aquilo mas é isso que dá quando um evangélico se mete aonde não é para ir é claro quem é batizado em nome de Jesus tem a essência né de saber da palavra de conhecer o evangelho e aí se presta um papel desse de ir para o canal do capiroto né aonde ou é uma empresa que só divulga coisas que não convém para os evangélicos é ensinando crianças a respeitar pai e a mulher trair o marido é meio de vida deles é o que eles acreditam que eles gostam fora que muitos que saem de lá dizem que lá tem vários rituais também é religião deles que não tem nada a ver conosco né mas o evangelho que se prestar aí na Globo para que para passar por essas coisas vamos ver aí você tá vendo pelas imagens que ela não está confortável tanto ela e esse outro é homem que está do lado dela que pode ser um pastor não conhece ele mas todos dois aí não estão gostando né é claro que eles não vão dançar esse tipo de música mas também o esse homem que tá aí o Zeloia de lado vai ver o popôzão da Gretchen quase perto do rosto deles dois né e aí ela não gostou é claro é claro 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 que isso aí para quem é um evangélico vai se sentir mal tocando as músicas que não é do nosso meio é músicas seculares é inclusive que hoje também na na igreja na igreja evangélica eu tô tocando essas músicas aí só muda só a letra mas a batidão é a mesma hoje no meio evangélico meio gospel tem pagode tem reggae gospel tem forró gospel tem samba gospel tem dance rave todo tipo de rock gospel tem tudo devia ter dançado também né mas é então é o seguinte o que é que nós que não temos nada a ver com isso aí devemos tirar dessas coisas que acontecem vamos ler o que diz a palavra de Deus não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas e que concórdia há em Cristo e Belial ou que parte tem o fiel com o infiel e que consciência tem o templo de Deus com os ídolos porque vós sois o templo do Deus e vinte como Deus disse neles habitarei e entre eles andarei e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo por isso sai do meio deles e apartai-vos diz o Senhor e não toqueis nada em mundo que eu vos receberei aí muitos podem argumentar não foram para lá evangelizar não foram para lá para mostrar a palavra de Deus não pelos hinos cantados a comunhão não há irmãos não há quem de vocês aí pensa que a Rede Globo vai se converter quem de vocês aí pensa que vai chamar Aline Barros outro cantor famoso para passar a mensagem a palavra não vai chamar para audiência porque sabe que tem muitos evangelhos que gosta do cantor da cantora para poder assistir ao programa não tem nada a ver com ouvir o evangelho muitos dali até gosta de ouvir uma música evangélica porque toca no coração aí vai aí sente aquela paz aquela coisa mas é só é momentâneo é uma paz é é como se diz a a a a a mente que caiu nos espinhos que as coisas do mundo sufoca e não deixa o evangelho transbordar não tem nada a ver de de levar evangelho para para ninguém na nesses lugares aí próprio Jesus Cristo disse não deem pérolas aos porcos o que quer dizer isso quer dizer que não se leva é evangelho para quem não quer ouvir para quem não se interessa porque hoje a geração tá querendo o que dançar até o chão né é é meninas namorando com dois rapazes é um rapaz com duas meninas é é é é homem querendo ser mulher mulher querendo ser querendo ser homem então são as coisas do mundo respeitamos todos isso e pedimos que também nos respeitem né porque tá difícil respeitar a gente então eu entendo a cabeça deles lá eu entendo só que nós evangélicos nós temos que procurar o nosso lugar a magia dos cristãos doante os pecadores era o cristo num cantou em lugares assim não e quando ele ia ele não ia lá não era para cantar e nem para se mostrar ele ia levar a palavra eu duvido que a linha barros ou qualquer um que fosse para globo chegar lá e pregar se a palavra doutrina é verdadeira ser a chamada não era é igual falei com a da 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 cantorinha Vitória Souza né da menina lá é convidado porque porque o o o ídolo ele sente o desejo de ouvir a palavra sente o desejo de ouvir aquela coisa boa para para si é um ser humano também ele tem sentimentos e ela foi lá recebeu o cachezinho dela claro ela foi para lá foi pregar o evangelho foi pregar a verdade foi nada ela foi pregar aquilo que eu desejava ouvir e ela foi para quanto mais vai para esse meio mais fama tem então a a linha de barro não tá mais com aquela fama de antigamente e procura todos esses meios aí para poder levantar sua carreira isso aí chama-se business né chama-se é marketing mas para nós irmãos que servimos a deus verdadeiramente aqueles que querem é estar com cristo tem que se abster desses programas dessas coisas inclusive eu nem assisto esse canal muito tempo que eu não assisto é e recomendo a quem serve a deus também deixe para lá nós temos que estar atrás sabe que é das coisas santas sublimes e puras e cristalinas que vem do alto do pai das luzes então limão no evangelho que chega a mas eu vou pregar em qualquer lugar aí eu vou para o carnaval pregar é mentira é mentira mesmo que tem um desejo de ir lá pregar vai ver o que não é para ver a palavra a pessoa diz que é para nossos olhos não tá vendo que não é o que não é para nós aí vai lá só vai ver o que mulheres seminuas é um monte de libertinagem sexualidade aí o diabo vem e entra às vezes sente até desejo né então meus irmãos carnaval gospel rock gospel reggae gospel é samba gospel isso aí tudo é desejo é desejo do ser humano é vontade do ser humano de fazer as coisas do mundo e aí ele só faz mudar a letra amados vamos sair desse meio palavra de cristo jesus aí pela boca de paulo paulo tenho certeza que sabe mais do que eu e sabe mais que muitos aí que ficam pregando o evangelho que lá a bíblia diz que é doutrina de demônios que deturpa a palavra de deus para colocar é na boca deles aqueles que é que o povo quer ouvir nem todos quer ouvir a verdade tá certo o vídeo foi feito para gente saber né para gente ter uma discernimento do que não se fazer tá bom meus amados estaremos de volta no próximo próximo programa se deus quiser agradecendo a todos que sempre estão aqui ajudando a gente aqui no canal que deus te abençoe que deus te multiplique em nome de jesus não deixe de compartilhar clica aí no sininho eu youtube inventou esse sininho terrível terrível esse sininho terrível devia não existir esse sininho se uma pessoa se inscreveu no canal é porque quer assistir os vídeos do canal no dia que ela não quiser mais ela se desescreve não é isso mas não inventaram um tal de sininho então o canal tem um milhão de inscritos e os vídeos não vão para todos que não clicaram no sininho então é necessário que você clique nesse sininho ainda tem que clicar em todas e se não clicar em todas os próximos vídeos não vão clicar em todas as notificações tá bom compartilha deixa seu comentário aí tem uma pergunta também que eu vou deixar para vocês vocês querem que eu faça vídeo assim só aparecendo ou ou não como muitos estão fazendo aí né todos eles aparecem no vídeo se você quer um vídeo assim só eu aparecendo e comentando sobre as coisas é eu vou fazer uma enquete e você responde a enquete lá na comunidade tá certo não deixa de clicar ali no link da Ludmilla e dá uma olhadinha ela vai te mandar um mini curso e você por esse mini curso você vai ver o que é que ela tá oferecendo para você ver se você quer ganhar dinheiro uma renda extra né com a internet tem muita gente que tá trabalhando assim na internet então clica no no link lá tem tem umas muitas pessoas que colocam os comentários aí que tem nada a ver se eu tô colocando aqui no canal é claro que é confiável eu conversei com pessoas eu analisei eu vi eu li o mini curso tá bom espero vocês no próximo vídeo se Deus quiser tô indo nessa valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri